Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema delicado e controverso, a eutanásia. A eutanásia é um assunto que gera muita discussão ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos explorar diferentes perspectivas e argumentos sobre esse tema tão complexo. Antes de prosseguirmos, se você é novo, ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá! Antes de tudo, é importante definirmos o que é a eutanásia. A eutanásia é a ação de proporcionar uma morte tranquila e sem dor a uma pessoa que se encontra em estado terminal ou sofrendo de maneira insuportável. Ela pode ser classificada em duas categorias, e eutanásia ativa, quando um profissional da saúde administra uma substância para provocar a morte, e eutanásia passiva, que consiste em suspender tratamentos que prolongariam a vida do paciente. Muitos defensores da eutanásia acreditam que o direito à morte assistida é uma questão de autonomia e dignidade. Para eles, uma pessoa terminal deveria ter o direito de decidir sobre o próprio fim, escapando de um sofrimento prolongado, e garantindo um adeus tranquilo aos seus entes queridos. Além disso, argumenta-se que a eutanásia poderia liberar recursos médicos para pacientes em condições tratáveis. Por outro lado, os opositores da eutanásia levantam preocupações éticas e religiosas. Para eles, a vida é sagrada, e tirar a própria vida ou ajudar alguém a fazê-lo é moralmente errado. Há também receios sobre possíveis abusos, como a pressão social ou familiar sobre pacientes vulneráveis, para optarem pela eutanásia. A legislação sobre a eutanásia varia consideravelmente de país para país. Alguns lugares, como a Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Canadá, permitem a eutanásia em certas condições, sob supervisão médica rigorosa. Já em outros países, a eutanásia é ilegal e tratada como um crime. Como podemos perceber, a eutanásia é um tema complexo e cercado de opiniões divergentes. A discussão sobre o direito à morte assistida envolve questões morais, éticas, religiosas e legais. É importante continuarmos dialogando e respeitando as diferentes perspectivas para buscarmos soluções que garantam o bem-estar e a dignidade de todos. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.